E aí, pessoal! Eu sou o Rodrigo, e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games. Vamos fazer aqui hoje o treino classificatório do GP do Vietnã, treino aqui com chuva, pessoal, e a pista de seco, vamos colocar aqui o setup do carro, Vietnã seco. Eu estou nesse menu aqui, pessoal, não dá para ver a dificuldade, mas eu subi para 70 na corrida, aí eu mostro para vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui o carro. O setup é esse aqui, eu vou começar com 4.7 voltas. O setup é esse aqui, o setup é de seco, viu, pessoal. Vamos aqui para a volta boa. Pessoal, aqui é o seguinte, as chances de eu errar nessa pista molhada é muito grande. Eu ainda não tenho controle 100% do carro sem as assistências na chuva, não. Então, se eu errar a paciência, a gente larga de último ou lá atrás, não tem problema. Então, o negócio aqui é a gente evoluir, beleza? Deixa essa Ferrari passar aqui para ela não nos atrapalhar e a gente não atrapalhar ela. Eu vou concentrar aqui, viu, pessoal, para ver se eu consigo fazer pelo menos uma volta limpa. Maldito, né, atrapalhando a gente aí. Pequena passadinha ali da curva, né? Pessoal, com o setup de seco andar na chuva é complicado, viu. Então, é muito difícil. Quase. Quase. Ah! Batemos, né, vamos para a garagem. Vamos tentar sair de novo aí. Está muito escorregadio. Deixa eu ver aqui qual que é o tempo que eles estão virando. Um 53, caramba. Muito baixo o tempo. Deixa eu ver quanto tempo falta, 7 minutos. Eu vou dar uma avançadinha aqui, pessoal. Às vezes a pista melhora, a gente vai fazer mais uma tentativa, se der bem, se não der paciência. A pista está secando, hein. Ó. Deixa eu ver aqui. Nenhum carro. Nenhum carro. Nenhum carro na pista. Quer dizer, estão esperando secar, né. O pessoal está fazendo uns tempos bem rápidos. A velocidade está aumentando. E aí, pessoal, a gente põe um pneu de seco. Vamos tentar com o pneu de seco. Ignorar e ir para a pista. Vamos tentar aqui. Ó, está boa. Olha aí, a pista está seca, ó. Praticamente, né. Está um pouquinho molhada ainda. Está úmida só, pessoal. Só dois minutos para terminar o treino. Estamos na zona de desclassificação. Precisamos de uma volta rápida ou já era para nós. Eu sei, Jeff. Combustível no máximo. Vamos lá, pessoal. Concentrar aqui. O DRS foi ativado. Vamos lá. Ainda está escorregando um pouquinho, pessoal. Diz que se tira o combustível, né? Quase pessoal, quase que eu vou no muro. Será que vai dar? Vigésimo segundo, vigésimo. Deu ruim aí pessoal. Um quarenta e nove, ah pessoal, tentei, não deu, essa pista é uma pista difícil. Vamos ver o que dá para fazer na corrida, né? Eu vou pegar o motor novo, os componentes novos lá, a gente larga em último. Paciência. É o que deu para fazer aí, a gente vê o que faz na corrida, né? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar o canal e lembre-se que a gente está evoluindo, né? E a evolução é demorada mesmo. Vamos ver o que é que sai na corrida aí, vou fazer o meu melhor. Até a corrida então. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.